Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando mais uma vez o nosso programa Escola da Fé. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, acompanhando junto conosco. E vocês que estão em casa também, né? Sempre trazendo aqui um pouco daquilo que está no coração da igreja. Mas vamos rezar. Vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção para esta noite. É a chamada graça atual. A igreja ensina que tem três tipos de graça. A graça santificante, que a gente tem quando está em estado de graça. A graça de estado, que você tem para o tipo de vida que você tem. Se é casado, se é solteiro, se é padre. A graça da vocação. E a graça atual, que é a graça para aquilo que você está fazendo no momento. Então peçam comigo a Deus, ao Divino Espírito Santo, a graça atual. Para que a gente faça um programa na graça de Deus. Entenderam? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Oh Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gostamos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo a Virgem Maria, que nos acompanha, interceda por nós. Pedindo também a intercessão de Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América Latina. Para que nos acompanhe com a sua intercessão nesta noite. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós queremos continuar a conversa da semana passada. A escola, você está acostumado, né? Cada dia é um assunto que segue o outro, subsequente. Então eu estou, neste ano, pegando assim alguns temas básicos da nossa fé católica. Agora estou focando em Jesus Cristo. Um pouco daquilo que a teologia chama de Cristologia. O estudo sobre Cristo. Quem já acompanhou alguns programas atrás, viu que eu falei primeiro, quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu. E eu mostrei aqui as provas, né? De documentos históricos, documentos de escritores romanos do primeiro século. Escritores judeus do primeiro século, como Flávio José, por exemplo. E escritores cristãos. Principalmente os evangelhos, né? Cristo existiu. A Palestina é um teatro, né? É uma prova a céu aberto. Está lá o Mar da Galileia, todas as coisas estão lá. Cristo existiu. Depois mostrei na semana passada, né? As previsões do Antigo Testamento, que falavam do Messias. Mais de trinta previsões, que se cumpriram exatamente. Preditas há mais de setecentos anos antes de Cristo. Lá com o profeta Isaías. Não é? Que coisa maravilhosa. Quem é capaz de prever se daqui a um ano vai chover ou não? Se daqui a um ano vai... Setecentos anos antes, o profeta Isaías dizia. O que ia acontecer com ele. Por isso que Jesus dizia, não é? Que se cumpram as escrituras. Porque as escrituras falam de mim. Então o cumprimento das escrituras era para mostrar que ele era o Messias. Bem, hoje eu quero começar um pouco mostrando um pouco da vida de Jesus. A vida da infância, a vida pública, depois a vida no seu martírio, né? No seu sofrimento, morte e depois na sua glorificação. Não vai ser tudo numa aula só. Hoje a gente vai começar mais com a infância, os mistérios da vida de Cristo na infância e um pouco na vida pública. Ok? Onde é que nós encontramos essa matéria? Quem quiser aprofundar. Aqui é uma aula que não é muito demorada, né? Bem, esse livro, Os Dogmas da Fé, é sobre a doutrina católica. O subtítulo é A Doutrina Católica. Então aqui você encontra mais coisas desse assunto de hoje. Claro que você vai encontrar também no Catecismo da Igreja. Então, ou nesse livro Os Dogmas da Fé, aqui você tem todos os dogmas da fé católica. Dogma quer dizer verdade, né? E também no Catecismo da Igreja, é claro. Muito bem. Então, vamos aqui começar. Né? Uma frase para iniciar a nossa conversa. Não sabias que devo ocupar-me com as coisas do meu pai? Né? Jesus dizendo para, né? Ali as crianças. Só que tem alguma coisa antes que não, acho que talvez tenha ficado fora de ordem. Mas eu queria colocar uma citação aqui que é a seguinte. Uma citação de São Paulo, na Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. São Paulo diz assim, Na verdade, julgo como perda todas as coisas. Em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. São Paulo diz, para mim interessa conhecer Cristo. É a base desse nosso estudo. Né? E São João, no finalzinho do Evangelho dele, São João coloca o seguinte. O que foi escrito nos Evangelhos foi para que credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais a vida no seu nome. Né? É João 20, 31. São João disse, nós não escrevemos tudo. Se fosse escrever tudo o que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que seriam necessários serem escritos. Nós escrevemos o mínimo necessário para que vocês saibam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo tenham nele a salvação. Né? Nós tivemos daqui algum problema no nosso slide, que a sequência aqui está alterada. Bem, eu quero ver se eu consigo pegar na ordem correta. Infelizmente, nós tivemos aqui um problema da técnica de inversão dos slides. Mas tudo bem. Vamos começar com a vida de Cristo na infância. O mistério do Natal e da infância. Os mistérios da vida de Cristo. Uma coisa que nós temos que entender, é que toda a vida de Cristo é um mistério. Né? É... Uma coisa que eu queria colocar. Toda a vida de Cristo é um mistério de revelação do Pai. Né? Suas palavras, seus atos, seus silêncios, seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer, pode dizer, quem me vê, vê o Pai. João 14, 9, né? E o Pai pode dizer, este é o meu Filho, o eleito ouviu. Ou seja, ele revela o Pai, e o Pai revela a ele. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. O apóstolo Filipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. E, ô Filipe, você já está andando comigo há três anos, né? Quem me vê, vê o Pai. Né? Mas, depois o Pai revela, este é o meu Filho bem amado. Em que eu coloco toda a minha afeição. Então, toda a vida de Cristo teve um sentido. Né? É... Por exemplo, toda a vida de Cristo é um mistério de redenção. Tudo que o Cristo fez foi para redimir a humanidade. E é interessante que os santos padres da igreja, como São Basílio Magno, São Gregório de Niça, São Gregório de Nazianzeno, aqueles grandes padres da Capadócia, eles diziam o seguinte, o que não foi assumido pelo verbo, não foi redimido. Ou seja, o verbo assumiu, o Cristo feito homem assumiu tudo na nossa vida humana. Nasceu como nós, e morreu como nós. Ok? Por quê? Porque ele quis redimir todas as coisas. E é muito interessante... Ok, acertamos aqui o slide. Muito obrigado, viu? É... Aqui. Então, eu vou começar desse ponto aqui. É... Toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Seus silêncios, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz, pela redenção do mundo, sua ressurreição, constitui a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Isso está no Catecismo da Igreja, no parágrafo 651. Tudo que o Cristo fez, não é? Toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Nada na vida do Cristo foi sem sentido. Nada na vida do Cristo foi à toa. Tudo que Ele fez, tudo que Ele disse, os milagres, tudo tem uma finalidade. Certo? Toda a vida de Cristo é mistério de redenção, que eu acabei de falar. Olha, toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. São Paulo fala lá na Carta aos Efésios, não é? Que esse é o grande mistério do Pai, recapitular todas as coisas em Cristo. Capitular quer dizer o quê? A palavra caput, do latim, quer dizer cabeça. Recapitular é colocar o Cristo como cabeça de tudo. Ok? Esse é o sentido. Então, tudo que Jesus fez, disse, sofreu, tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira. Veja que bonito isso daqui, que importante. Aquilo que havíamos perdido em Adão. O que nós perdemos em Adão? A imagem e semelhança com Deus. O recuperamos em Cristo Jesus. Por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo com isto, aos homens, a comunhão com Deus. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Uma coisa extraordinária. Eu não sei se já puderam pensar com profundidade nisso. O que é ser criado a imagem e semelhança de Deus? O Papa João Paulo II, em um dos seus escritos, ele disse assim, Deus quando quis nos criar, ele não olhou para um modelo de fora, como algum artista faz, olha um modelo e copia, ou numa tela, ou numa escultura, não. Deus entrou dentro dele, disse o Papa. Olhou para ele e nos fez. Então, o Papa João Paulo II dizia assim, Deus não pôde nos fazer melhor. Por quê? Porque ele usou o melhor modelo que podia para nos fazer. Olhou ele mesmo. Tertuliano, que era um padre da igreja lá do século II, Tertuliano dizia que quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus Cristo. Ok? Ou seja, nós fomos criados à imagem de Cristo. Só que essa imagem foi quebrada pelo pecado. Então, Cristo veio agora para refazer em nós, a imagem dele, que o pecado destruiu. Então, o que é a santidade? A santidade é você ter o Cristo formado em você. Formar o Cristo em nós. Ter o sentimento de Cristo. Ter a cabeça de Cristo. Ter os desejos de Cristo. Nós costumamos rezar diante do Santíssimo, Jesus. Manso e humilde de coração. Fazer meu coração semelhante ao vosso. Mas a gente pode ampliar essa oração. Jesus manso, humilde, puro, bondoso, misericordioso. Fazer meu coração semelhante ao vosso. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Cristo veio para refazer em cada um de nós o projeto inicial de Deus. Que é fazer o quê? Cada um de nós ser imagem e semelhança de Deus. Bonito, não é? Bom, o que foi escrito nos Evangelhos, aquilo que eu já li no começo, foi para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Já falei isso daqui. Toda a vida é de Cristo e revelação do Pai. Também já coloquei. Então, aquela frase de Filipense, que agora entrou na ordem certa dos lais. São Paulo que diz, não é? Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. O resto, para mim, eu tenho como perda. É por isso que eu estou fazendo esses programas. Que se passa um pau, a coisa mais importante era conhecer Jesus Cristo. O resto, para ele era perda. Então, vamos conhecer Jesus Cristo. Não é? A gente já conhece, mas quanto mais a gente medita, mais cresce o nosso conhecimento. Então, os mistérios da vida de Cristo. Nós queremos caminhar um pouco nele. Não é? Está aí. É... Vê se consegue mudar aí. Volta. Vai para frente. Ok, pode voltar. Os mistérios da infância. O mistério do Natal e da infância. Agora mais um. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui no meu. Não. Deixar para você me... Mudei. Aí. Ok. Bom, desculpa essa... Às vezes, no computador, às vezes, os slides... Por algum motivo, que a gente nem sabe, muda de ordem. Mas, com paciência, a gente vai chegando lá. Os mistérios da infância de Cristo. Então, a igreja nos ensina o seguinte. Jesus nasceu na humildade de um estábulo. Em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória desta noite. Hoje, a virgem traz ao mundo o eterno. Veja que coisa bonita, gente. Jesus, de São Paulo. Na plenitude dos tempos. Galatas 4.4. Deus enviou ao mundo o seu filho nascido de uma mulher. Que plenitude dos tempos é essa? Alguns teólogos explicam. Cristo nasceu na época do Império Romano. Era o maior Império que já houve na história da humanidade. Nunca mais, um Império foi dono do mundo. Roma foi dona do mundo. Se você pensar no Mar Mediterrâneo. Toda a volta do Mar Mediterrâneo. Começando aqui de Portugal. Espanha. França. Itália. Vai lá para o lado da Grécia. E a Rússia. Polônia. E tal. Vai lá para o Oriente. Para a Turquia. Desce lá. Pelo Oriente Médio. A Síria. A Palestina. Fecha lá no Egito. No Norte da África. Volta lá nos treinos de Gibraltar. Tudo isso pertencia ao Império Romano. Era dono do mundo. César era dono do mundo. E no Império de um grande imperador. César Augusto. Em que Roma estava assim. Na sua glória. Nasce o Filho de Deus. Só que é uma coisa interessante. Enquanto o Rei da Terra está em um palácio dourado. O Rei do Céu nasce em uma gruta de Belém. Que contraste. Mas ali está a glória do Céu. E é interessante que os primeiros que vêm adorá-lo. Quem são? Os simples pastores judeus. Como Cristo gosta das imagens do pastor. Depois ele fala. Eu sou o bom pastor. Então aqueles pastores que naquela noite. Vigiavam seus rebanhos lá. Na Terra Santa. Está até hoje lá o campo dos pastores. Que a gente visita. Com aquelas grutas lá até hoje. Aqueles pastores que vigiavam seus rebanhos na noite. Contra os animais. Os lobos. Receberam a visita dos anjos. Que cantavam glória a Deus nas alturas. E foram até Belém. Orientado pelo. E ali já era pertinho de Belém. As grutas. Os pastores é em Belém. Foram até a gruta e viram o menino. E depois vêm os magos. Que não são judeus. Então o que significa isso? Primeiro Cristo se manifesta ao seu povo. Ao judeu. Então os pastores são judeus. Porque ele era judeu. E veio para os judeus em primeiro lugar. Mas não veio só para os judeus. Ele veio para salvar o mundo inteiro. Então o que os magos significam? Os pagãos que vieram adorá-lo. Ou seja, a abertura da salvação para o mundo inteiro. É a chamada epifania. Epifania é uma palavra grega. Que significa manifestação. Então. O Natal é o mistério desse admirável intercâmbio. O criador da humanidade. Assumindo um corpo, dignou-se nascer de uma virgem. E tornando-se homem. Sem intervenção do homem. Porque foi concebido pelo Espírito Santo. Nos doou a sua própria divindade. Por que que ele nos doou a sua própria divindade? Porque ele sendo Deus se fez homem. Tendo a natureza divina, ele assumiu a natureza humana. Então ele uniu o homem com Deus. É o grande mistério do Natal. Insuperável. Muito bem. E Jesus caminha na vida dele. A submissão a Maria e a José. Que coisa bonita, não é? Assim como por seu humilde trabalho durante longos anos em Nazaré. Jesus nos dá o exemplo da santidade da vida cotidiana da família e do trabalho. Eu volto àquilo que eu disse. Tudo que Jesus fez foi com sentido. Com objetivo. Com ensinamento. Quando ele na família de Nazaré. Ele é obediente a seus pais. Ele está ensinando aos filhos a serem obedientes aos pais. A primeira coisa que Jesus quis resgatar. É a família. Por que a família? Porque a família é o arquétipo da humanidade. É a base da humanidade. Cristo quando quis que nós existíssemos. Deus quando quis que nós existíssemos. Deus criou primeiro a família. Primeira página da Bíblia. Primeira página da Bíblia. Criou o homem. Criou a mulher. E disse para os dois. O homem deixa a casa da sua mãe. Se une a sua mulher. Sereis uma só carne. Crescei. E multiplicai. Estava criado. A família. A partir daí surgiu a humanidade. Só que. O pecado. Mexeu com tudo. E com a família também. Então Cristo veio em primeiro lugar resgatar a família. É por isso. Que quer nascer numa família. Quando José quis ir embora. Que viu Maria grávida. Ele não era o pai. Ele sabia que ele não era o pai. Mas sabia que aquela mulher era a santa. Não entendeu. Queria ir embora. O anjo apareceu pela madrugada. E disse. Não José. Recebe Maria como tua esposa. Porque o que nela está gerado. É obra do Espírito Santo. Fica tranquilo. E José. Um homem santo. Mas veja bem. Que coisa interessante. Ele quis ter um pai. Não era um pai natural. Mas era um pai adotivo. Por quê? Porque ele queria viver numa família. Para quê? Para resgatar a família. Volto a dizer aquilo que diziam os padres. Aquilo que o verbo não assumiu. Não foi redimido. Não foi salvo. Então a primeira coisa que ele salva é a família. E aí ele vai viver como um filho na família. E vai trabalhar na família. Para mostrar o quê para nós? A importância do filho na família. A importância da família. A importância do trabalho. Está aqui. Crescia em sabedoria. Em estatura. Em graça. Diante de Deus e dos homens. Onde? Na família. Pode passar? A submissão de Jesus. A sua mãe e a seu pai. Legal. São José. Era o pai legal. O pai adotivo. Cumpre com perfeição o quarto mandamento. Aquilo que Deus já tinha dado para Moisés. Honrar o pai e mãe. Ele cumpre. Para mostrar o que Deus ensina. O filho cumpre. Ela é a imagem de sua obediência filial. A seu pai celeste. A obediência a José. É a imagem da obediência dele ao pai do céu. A submissão diária de Jesus a José e a Maria. Anunciava o quê? Antecipava o quê? A submissão da quinta-feira santa. Quando ele fala para o pai. Não a minha vontade. Mas a tua. Lá. No outro das oliveiras. Quando ele sentiu o peso da paixão. E São Lucas que era médico. Diz que ele suor sangue. Né? De pavor. Porque como Deus ele sabia o que ele ia passar. Mas ele ia passar como homem. Então. Jesus entrou numa agonia mortal. Né? A ponto de. O sangue vertia com o suor. Então ele pede ao pai. Pai. Se é possível. Afasta de mim as ricas. Mas não faça a minha vontade. Faça a tua. Não a minha vontade. Mas a tua. Então. A igreja correlaciona. A obediência dele a José na infância. Com a obediência dele ao pai eterno. Bonito. Né? Junta as duas coisas. Vamos lá. A circuncisão de Jesus. Depois que Jesus nasce. Ao oitavo dia. É feita a circuncisão. E a circuncisão. Era um rito judaico importantíssimo. Equivale para nós ao batismo. Né? Por isso que quando. O Cristo instituiu o batismo. Não foi preciso mais a circuncisão. Foi inclusive aquele episódio. Importante que aconteceu no primeiro concílio de Jerusalém. No ano 49. Que os cristãos vindos do judaísmo. Queriam manter. A circuncisão. E Paulo e Barnabé disseram. Não. Agora não precisa mais. E foram a Jerusalém. E junto com os apóstolos. Decidiram que não era mais preciso. Por quê? Porque a circuncisão. Que se fazia ao oitavo dia do nascimento da criança. Era uma marca de pertença ao povo judeu. Só que agora. Cristo não veio só para os judeus. Ele veio para toda a humanidade. Então a marca é outra. É o batismo. Que é o batismo na morte e ressurreição dele. Diferente. Então. É sinal de sua inserção na descendência de Abraão. Por quê? Porque o povo judeu começou em Abraão. E ele é desse povo. E a partir desse povo que a humanidade vai ser salva. Então. Ele recebe a circuncisão. Para dizer. Eu sou filho de Abraão. De Davi. De sua submissão. De sua submissão a lei. E de capacitação para o culto de Israel. Porque se ele não fosse judeu. Ele não podia participar do culto. De Israel. Do qual participará durante sua vida toda. Jesus ia às sinagogas. Quantas vezes a gente vê Jesus nas sinagogas. Se ele não fosse judeu. Circuncidado. Ele não poderia fazer isso. Né? Este sinal prefigura o quê? A circuncisão de Cristo. Que é o batismo. Então era um sinal do batismo. Que o Antigo Testamento já colocava em função do novo. Tá? Aí a epifania. Que eu já falei. A manifestação. Né? Dos magos. Que vindo lá do Oriente. Representantes das religiões pagãs. O Evangelho vê neles. As primícias das nações. Que acolhem a boa nova da salvação. Pela encarnação. A epifania manifesta que. A plenitude dos pagãos. Entra na família dos patriarcas. E adquire a dignidade israelita. Ou seja. Abriu-se. A salvação. Para toda a humanidade. E é muito interessante. O que os magos trazem. Ouro, incenso e mirra. Ouro é para o rei. Incenso é para Deus. E a mirra é para o cordeiro que vai ser imolado. Porque quando morria alguém no meio dos judeus. Eles sepultavam com mirra e aloés. Então. Olha que simbolismo. Simbolismo. Os magos vêm adorar o menino. E já traz ali. Tudo o que ele significava. Ouro para o rei. O rei que ele é. O incenso para esse menino que é Deus. E ao mesmo tempo. Traz também. A mirra. Que simbolizava o cordeiro. Que ia ser um dia imolado pela humanidade. É um significado muito profundo. Vamos para o nosso intervalo. A gente volta já aí. Para continuar essa nossa conversa. Só um minutinho. Muito bem. Já estamos de volta com o nosso programa. Eu quero antes de continuar. A mostrar ali. A nossa matéria de hoje. Colocar aqui. Algumas coisas importantes. Mês de setembro está chegando. É o mês da Bíblia. E a Canção Nova tem aqui. A Bíblia. Que é a Bíblia da CNBB. Muito bem elaborada. E tem muitas notas. No rodapé. Que ajuda a gente a compreender a Palavra de Deus. E tem esse modelo aqui. Nessa capa bonita. Tem outras cores também. E tem também com o zíper. Ok? A gente sabe que a Bíblia é o livro mais vendido. Mais lido no mundo. Né? Então a Canção Nova também tem aí uma parceria com a CNBB. Você vê aqui. Você vê aqui. Né? O logo da Canção Nova e da CNBB. É uma parceria na publicação dessa Bíblia. É feita, preparada com muito carinho. Inclusive todas as leituras da liturgia diária do domingo. São tiradas dessa tradução. Da Bíblia da CNBB. Por isso que é importante ter aqui também. Quero mostrar aqui um livro pequeno, mas maravilhoso. O livro da Cruz. Reflexões de Dom Benedito Beni. Que foi bispo de Lorena. Agora é bispo emérito. Um teólogo profundo. Sobre as sete palavras de Cristo na cruz. Muito bonito. Né? Pequeno, simples. Né? Como dizem os franceses. Os pequenos. É um dos pequenos frascos que vem os grandes perfumes. Né? Esse é um deles aqui. Quero mostrar aqui um livro que eu gosto muito. Né? Fui eu que escrevi, mas o conteúdo dele evidentemente está em outros livros também. A história de São José de Anchieta. Por quê? Porque José de Anchieta, uma coisa que pouca gente sabe, é que ele é co-padroeiro do Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Mas nós temos um co-padroeiro. Por quê? Quando ele foi canonizado pelo Papa Francisco, a CNBB proclamou São José de Anchieta padroeiro também do Brasil. Por isso que eu fiz questão de escrever esse livro sobre a vida dele. É uma coisa maravilhosa. Ele veio para o Brasil com 19 anos de idade, era ainda um seminarista. Veio lá nas ilhas Tenerife, lá na Espanha. E virou a vida inteira evangelizando os índios. Criou um catecismo na língua Tupi-Guarani. Em seis meses ele aprendeu a língua Tupi-Guarani. Fez a primeira gramática na língua Tupi-Guarani para evangelizar os índios. Várias vezes sofreu ameaças de morte. Uma coisa extraordinária a vida de Adi Anchieta. E nós precisamos conhecer. Porque é praticamente um santo brasileiro. Podemos dizer que teve a nacionalidade brasileira. Então, é um outro livro que ajuda a nossa reflexão. Bom, vamos continuar aqui mais um pouco. Depois, com o tempo, eu mostro mais alguma coisa que nós temos aí. Dá para passar? Ok. Pode passar, falando da epifania. Agora, outra coisa importante da vida de Jesus. Apresentação de Jesus no Templo. Logo que ele nasceu, aos 40 dias, segundo a lei judaica, todo primogênito, todo sexo masculino, era oferecido a Deus. Era consagrado a Deus. E para trazê-lo de volta para casa, os pais tinham que apresentar uma oferta. Então, os pais que tinham mais dinheiro, ofereciam ovelha, boi. E os pobrezinhos ofereciam um casal de pombos. Ou de rolinhas. Foi o caso de José e de Maria. Mas o episódio é importantíssimo. Mostra-o como o primogênito pertencente ao Senhor. O primogênito pertencia a Deus. Com Simeão e Ana, aqueles dois profetas, né? É toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Israel esperou, diz Abraão, o Salvador. Abraão, 1800 anos antes de Cristo. Essa espera se realiza agora, ali, com Ana e Simeão, que simbolizam ali, né? O povo judeu que recebe, então, o Messias, que chega no Templo de Jerusalém. Ok? Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado. E o profeta diz, luz das nações e glória de Israel. Luz das nações e glória de Israel, mas também sinal de contradição. O velho Simeão vai dizer para Maria, né? Esse menino é colocado como um sinal de contradição. E uma espada vai atravessar a sua alma. Deve ter doído muito no coração de Nossa Senhora Isa. E ela deve ter passado a vida inteira perguntando, que espada é essa que vai atravessar meu coração? Aí no Calvário ela viu qual era a espada que atravessou o coração dela, né? A igreja fala de sete espadas. São as sete dores da Virgem Maria, né? Quando Simeão apresenta para ela esse símbolo da espada, depois ela tem que fugir para o Egito, para o menino não morrer. Depois perde o menino em Jerusalém. Depois encontra Jesus no caminho do Calvário, já arrebentado. Depois vê o Cristo morrer na cruz, descido da cruz nos braços dela e sepultado. As sete dores da Virgem Maria, né? Uma espada vai atravessar a sua alma. Agora, é importantíssimo o que Simeão disse, né? Ele é sinal de contradição. Ou seja, ele vai ser perseguido. Porque ele vai dizer uma coisa, né? O mundo vai dizer uma coisa e ele vai dizer não. É como a igreja hoje. Por que a igreja também, ela é perseguida? Por que a igreja é tomada às vezes como a megera do mundo, atrasada? Ah, porque não aceita aborto, porque não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita... Não aceita, porque o Cristo não aceita. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja que é o prolongamento de Cristo na história da humanidade, a igreja também é sinal de contradição. Não tenha dúvida. Ok? Por que a igreja, em toda a sua história de dois mil anos, foi uma história pontilhada de sangue dos mártires? Até hoje. O Papa João Paulo II, no ano 2000, mandou fazer um levantamento dos mártires. O que nós ficamos sabendo? Que no século XX, produziu mais mártires do que todos os 19 séculos anteriores. Só os mártires do nazismo, do comunismo e outras coisas, na Revolução Espanhola, Revolução Mexicana, Revolução Russa, os mártires do século XX foram mais numerosos que todos. É a igreja que continua sendo um sinal de contradição. Pode passar. A espada de dor predita a Maria, anuncia esta outra oblação, perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Então, a igreja fala que Jesus sofreu a paixão, Maria sofreu a compaixão. Ou seja, participou da paixão do Cristo, como mãe sofreu. Não teve uma mulher que sofreu que nem Maria. Qual é a mulher que já viu o seu filho ser crucificado? Sabendo que esse filho era Deus. Inimaginável. Inimaginável o que essa mulher, no silêncio dela, e São João fala que ela estava aos pés da cruz, de pé. Estabate. Ele usa essa expressão em latim. De pé. Não estava lá desesperada, arrancando os cabos. Não. A igreja ainda estava oferecendo ao seu filho, a justiça divina, pelo resgate da humanidade. Pode passar. Depois tem que fugir para o Egito. O que significa essa fuga para o Egito? A igreja nos explica que, houve aquele massacre dos inocentes, os primeiros mártires da igreja, manifestam a oposição das trevas à luz. Aí já começa a briga contra o Cristo. A oposição das trevas contra a luz. Ele veio para o que era seu, São João diz, e os seus não o receberam. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então a gente vê aquela fúria de Herodes, querendo matar o menino, não consegue pegar o menino, não manda matar aquelas crianças de Belém. Então toda a vida de Cristo, estará sob o signo da perseguição. Estava mesmo, não é? Os seus compartilham com ele esta perseguição. Quem são os seus que compartilham com ele esta perseguição? Os apóstolos e todos os cristãos de todos os tempos. Compartilham com a perseguição de Cristo. Sua volta do Egito lembra o Êxodo. O Êxodo é aquele episódio todo, daquele povo que sai da escravidão do Egito e vai para a terra prometida, não é? E apresenta Jesus como o libertador definitivo. Moisés foi um libertador temporário. Trouxe o povo do Egito para a terra santa. Cristo vai levar o povo da escravidão do pecado para o reino de Deus, para o céu. Então, esse simbolismo todo tem um significado na nova aliança. Pode passar? Vamos entrar um pouco na vida oculta de Jesus. Que vida oculta é isso? Aqueles 30 anos que ele viveu ali em Nazaré. O que a igreja conta para nós? A igreja conta que durante a maior parte da sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens. Ou seja, uma vida simples. Olha que no tempo de Jesus, já havia gente importante. Lucas era médico. Havia generais. Havia filósofos gregos, filósofos romanos, Sêneca, Cícero. Antes de Cristo mesmo, lá na Grécia, Aristóteles, Platão. Cristo podia ter nascido assim. Né? Numa elite, vamos dizer, intelectual. Não. Ele nasce simples. Por quê? Para mostrar que a vida dele é uma vida como a vida de todo mundo. Né? Então a igreja diz, uma condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana. Sem grandeza aparente. Uma vida de trabalho. Manual. Manual. Foi carpinteiro, né? O povo perguntava, Mas não é ele o carpinteiro? Que história é essa? Esse carpinteiro está fazendo milagre aí agora? Não é filho do carpinteiro? Não é carpinteiro? Uma vida religiosa judaica submetida à lei de Deus. Ele cumpria as obrigações religiosas do povo. Ia para as sinagogas. Com 12 anos de idade. Primeira vez que ele foi a Jerusalém. Porque o menino com 12 anos de idade era obrigado a ir a Jerusalém com os pais. Então ele vai. Né? E uma vida de comunidade. É muito importante a gente entender essa vida do Cristo na família. Para mostrar a nós a importância da família e a importância do trabalho. Gente, duas coisas que Deus colocou bem no começo da história da humanidade. Duas coisas. A família, o casamento e o trabalho. Criou o homem, criou a mulher, uniu os dois. Sereis uma só carne. Depois lá na frente Jesus vai dizer, não separe o homem. O que Deus uniu. Né? E aí o trabalho. Quando Adão e Eva pecaram, aí Deus disse para Adão, agora Adão, você vai ter que tirar da terra o pão de cada dia com suor no teu rosto. Não era para ser assim. Você ia trabalhar, mas o trabalho não seria cansativo. Aí o trabalho passou a ser redentor. Em que sentido? Né? O trabalho, ele coloca o homem no lugar. Não deixa o homem entrar no vício, no ócio, no crime. Né? Até alguém que não era cristão, Confúcio, que era lá do confucionismo chinês, né? Confúcio dizia, o trabalho é a sentinela da virtude. Sentinela é aquele que toma conta, né? Não deixa a virtude se transformar em vício. Então Jesus trabalhou. O que ele fez nessa vida oculta dele em Nazaré? Ele trabalhou. De um lado ele foi obediente aos seus pais. Para mostrar a importância dos filhos, que depois a igreja vai colocar com clareza, né? Um raro pai e mãe e etc e tal. E ao mesmo tempo ele trabalhou. Para mostrar a importância do trabalho. Né? Tá aí. Obediente, a obediência de Cristo no cotidiano da vida, né? Inaugurava já a obra de restabelecimento daquilo. A desobediência de Adão havia destruído, né? Então o Cristo obediente ao pai, ele quebra a desobediência de Adão. Porque ele é o novo Adão. Tá? A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus, nos caminhos mais cotidianos da vida, a igreja ensina. Então aquela vida simples dele, permite que qualquer um de nós, né? Tem aí uma união com ele, né? Quantos trabalhadores nós temos nesse nosso Brasil? A maioria do nosso povo é como simples trabalhador. É dona de casa, é carpinteiro, é pedreiro, né? Jesus se iguala a eles, né? Mas ao mesmo tempo ele é Deus, ao mesmo tempo ele tem uma sabedoria. Então, cabe no modelo de vida de Jesus, o modelo de qualquer homem. É interessante isso, né? Mas ele faz questão de começar pelo trabalho. Olha, o trabalho é uma coisa importantíssima. O fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá de Balagra, ele criou toda a mística do Opus Dei em cima do trabalho. O homem santifica o trabalho, o trabalho santifica o homem. Né? É uma coisa muito importante, sabe? O cristão que não trabalha bem, não é um bom cristão. O cristão que não tem, não faz o trabalho bem feito, ele não é um bom cristão. Né? São Paulo fala, na Carta aos Colossenses, capítulo 3, São Paulo fala assim, versículo 17, Tudo o que fizeres, por palavra ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Tudo o que fizeres, faça em nome de Jesus, ou seja, faça bem feito. Depois no versículo 23, Colossenses 3, 23, São Paulo diz assim, Tudo o que fizeres, faça de bom coração. Não para os homens, mas para o Senhor. Ou seja, não importa qual é o meu trabalho. Não importa se eu sou um cirurgião que opera um doente, ou se eu sou um empregado que vai à rua. Faça de bom coração. Não para os homens. Não porque você vai receber um salário a mais, porque você vai ser promovido, porque o chefe está te olhando. Não. Faça por amor a Deus. Não importa que trabalho você está fazendo. Se você é uma dona de casa, que vai à sua casa, que lava a roupa, que você é um professor que dá aula, não é? Faça em nome de Jesus. Eu fico pensando assim, sabe? Se eu sou um cristão, eu sou um professor, eu vou dar uma aula, eu tenho que preparar essa aula muito bem, como se Jesus fosse assistir a essa aula. Como se Ele fosse um aluno. Se eu sou um médico, vou operar um doente, eu tenho que operar esse doente, como se o doente fosse Jesus. Eu vou lavar uma camisa, lá da minha família, vou lavar uma camisa lá, não lava essa camisa como se o seu marido fosse vestir, como se Jesus fosse vestir essa camisa. Você vai caprichar. Sabe? O sentido do trabalho para Deus. Nós passamos a vida inteira trabalhando. se a gente trabalha mal, a gente é um mau cristão. O cristão é aquele que trabalha bem. O patrão dele não é aquele que paga o salário dele, o patrão dele é Deus. Deus me vê. Deus é onipresente. Deus está vendo, se eu trabalho com diligência, se eu trabalho com capricho e com capacidade. Por isso o cristão tem que ser um exemplo de trabalhador. A primeira maneira que nós podemos evangelizar o mundo, é pelo nosso gabarito no trabalho. Ok? Trabalhar bem. Quando a pessoa vê você, um bom trabalhador, a pessoa começa a te admirar. E aí você começa a mostrar para ela, por que você faz isso? Porque você faz por Deus. É a beleza do trabalho. Jesus viveu isso. Não é? Para ensinar exatamente para nós isso. Pode passar? Uma vez o Papa Paulo VI esteve em Nazaré. Foi o primeiro Papa que esteve na Terra Santa em 1964, se não me engano. E ele ficou ali, diante da carpintaria de São José, que é em Nazaré, tem a grande basílica ali da anunciação do anjo, e do lado tem, hoje é uma capela, onde foi a carpintaria de São José. Segundo as escavações todas que foram feitas e tal. E Paulo VI fez um pronunciamento muito bonito ali, que eu trouxe alguma coisa para a gente lembrar. Ele fala assim, Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho, primeiramente. É ali em Nazaré, é na família de Nazaré, que a gente começa a conhecer, começa a conhecer Jesus, o Papa diz. Depois ele fala, uma lição de silêncio, Nazaré dá a nós uma lição de silêncio. Que lição é essa? Que nasça em nós, a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do Espírito. O cristão que não faz silêncio, para rezar, para meditar, não tem vida espiritual, não tem vida interior. Então ele fala Nazaré, o silêncio de Nazaré, ensina a nós, é importante o silêncio. Depois o Papa fala, uma lição de vida familiar. Olha o que ele diz, que Nazaré nos ensine, o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Paulo VI, Nazaré nos ensine o que é a família. Essa família hoje, tão ameaçada, como diz o Papa João Paulo II, não é? porque estão inventando outros tipos de família, que não é a família que Deus instituiu. A família que Deus instituiu, o homem deixa a casa do seu pai, se une a sua mulher, crescer e multiplicar. que Nazaré nos ensine o que é a família. Sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado, a família é sagrada, e inviolável, não pode ser violável, porque a família é uma instituição divina. Bom, uma lição de trabalho, Papa Paulo VI colocou isso, Nazaré é para nós uma lição de trabalho, Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui, que gostaríamos de compreender e celebrar, a lei severa e redentora do trabalho humano, olha que expressão bonita, lei severa e redentora do trabalho humano, ou seja, o trabalho ele é redentor, ele salva, por isso que Deus deixou o trabalho para todo mundo, o trabalho é salvífico também, não é? Assim como gostaríamos, finalmente de saudar aqui, todos os trabalhadores do mundo inteiro, e mostrar-lhe seu grande modelo, seu grande modelo, seu irmão divino, o grande modelo do trabalhador é Jesus, trabalhou, segundo o Papa, como um modelo para nós, ok? Tem mais? Aí temos o reencontro de Jesus no templo, é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos, sobre os anos ocultos de Jesus, os evangelhos não falam nada de Jesus, desde a infância dele até os 30 anos, a não ser, esse episódio dos 12 anos, é o único episódio que rompe o silêncio, não é? Nele Jesus deixa entrever o mistério de sua consagração total, a uma missão decorrente de sua filiação divina, que coisa interessante, não é? Se perdeu dos pais, porquê? porque ficou no templo de Jerusalém, ele ficou encantado com o templo, porque era a casa do seu pai, então quando José e Maria o encontraram, depois de três dias, nossa história disse para ele, meu filho, porquê você fez isso? Teu pai e eu te procurávamos aflitos, ele disse, vocês não sabiam, que eu devo estar na casa do meu pai? Olha a certeza que ele já tinha que, que ele era filho de Deus, é o único episódio que a gente conhece da vida oculta de Jesus, sabe? Tem umas histórias loucas que Jesus teve na Índia, e aprendeu isso com aquilo, tudo fantasia que ninguém prova nada, a única coisa que os evangelhos dizem, é isso aí. Bom, e aqui nós terminamos a aula de hoje, desculpe o pequeno desencontro que nós tivemos aí no começo, com as slides, mas aqui na Canção Nova a gente sempre acaba acertando as coisas, com paciência e boa vontade, a gente chega lá. Eu quero pedir aos sacerdotes que nos acompanham de casa, que nos dê a bênção, sempre eu peço essa bênção, não é? Porque a bênção é um sacramental que pode ser dado à distância, e depende da nossa fé. Quem acredita, não é? Na unção dos sacerdotes, pelo sacramento da ordem, peça a Deus a graça que você precisa agora, para você, para a sua família, para a igreja, para o Brasil, não é? A nossa proteção está no nome do Senhor, que desça sobre todos nós essa bênção, trazendo para nós, saúde para o corpo e saúde para a alma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, a vocês que vieram, vocês de casa, e até a semana que vem, vamos continuar esse assunto, na próxima aula, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. E aí? Canção Nova,